Fala rapaziada, aqui quem fala é Fábio Tube, estamos de volta para as gravações Vou estar explicando o que andou acontecendo, que eu estava meio sumido Andei passando por dificuldades, andei ficando doente, problema de joelho E meu carro andou quebrando, fiquei uma semana sem o carro E hoje vou estar inaugurando o vlog Fábio Tube Começou a fazer vlog de carro Vou estar mostrando para vocês a cidade onde eu moro Herbaldo Oeste, Santa Catarina Agora estamos descendo aqui no bairro Jardim José Ruper E vou mostrar para vocês a estação ferroviária da Herbaldo Oeste Você que não é inscrito no canal, se inscreva Deixa o like e compartilhe com os amigos Essa rua aqui da frente é o acesso ao bairro São Jorge Para quem me acompanha, aqui é o container E agora pegamos a rua Santa Catarina A rua Santa Catarina dá acesso às comunidades de Serra Alta, Sede Belém E aos bairros Jardim José Rupert Bairro São Jorge É uma das ruas, das principais ruas da Herbaldo Oeste Vou estar mostrando para vocês pontos turísticos da cidade de Valdo Oeste, Joaçaba e região Você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva Estou inaugurando a minha ventosa Comprei uma ventosa para pôr a câmera no para-prisa E fazer necessidadeastes Conhece que está enganado E faço essa barreira É gratuita Agora Na Agora estamos no centro do Herval do Oeste, então vamos pegar uma rotatória logo à frente ali para a vereda beira do rio. O cara não sabe o que é rotatório nesta cidade, quase cortou a minha frente. Agora aqui é a praça da estação ferroviária. A antiga estação ferroviária. Agora eu vou estar entrando na beira rio. À direita de vocês aqui vocês vão poder visualizar a estação ferroviária Herval do Oeste. Hoje é abandonada, desativada, né?